O Brasil recentemente passou a fazer parte de um seleto grupo de nações que tem a tecnologia e que projetam e que constroem embarcações autônomas, principalmente para vigilância, reconhecimento e ataque para o fortalecimento da marinha. Mas antes de iniciarmos essa matéria eu já peço, por gentileza, deixe o seu like, pois a cada curtida que você der nessa matéria fará com que ela seja recomendada para mais outras pessoas, além de ajudar bastante no crescimento do nosso canal. Além disso, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e nos ajude a bater a meta de 65 mil inscritos. Está muito perto e conto muito com a sua ajuda. As embarcações autônomas armadas podem ser a melhor solução, mas econômica e eficiente para a Marinha do Brasil. E alguns desses pontos irei citar aqui para você saber o quanto a Marinha do Brasil precisa e deve investir bastante em várias unidades, dezenas ou mesmo centenas de unidades desse tipo. O primeiro ponto é a redução de custos e a manutenção e tripulação. As embarcações autônomas não requerem a tripulação a bordo, eliminando a necessidade de fornecer o alojamento, alimentação, cuidados médicos e salários para os marinheiros. E isso resulta em redução significativa nos custos operacionais a longo prazo. O ponto 2 é a operação contínua. As embarcações autônomas podem operar por longos períodos de tempo sem a necessidade de descanso. Ao contrário das tripulações humanas, isso significa que podem manter a sua presença constante e vigilância prolongada em áreas críticas, aumentando a eficácia de missões de vigilância. O outro ponto é a redução dos riscos para os marinheiros. A ausência da tripulação a bordo diminui drasticamente os riscos de baixas humanas em situações perigosas, como confrontos com embarcações hostis ou explosões acidentais. E isso protege a vida para os marinheiros, elimina a necessidade do treinamento extenso em combate. Outro ponto é a flexibilidade e adaptabilidade. As embarcações autônomas podem serem projetadas para adaptarem em diferentes tipos de missões, desde o patrulhamento e monitoramento até ações mais ofensivas. E isso oferece uma flexibilidade operacional à marinha, que permite responder eficientemente uma variedade de ameaças. A empresa brasileira DGS Defense revelou um projeto altamente inovador intitulado como o VSNT, ou Veículo de Superfície Não Tripulado. Esse projeto é parte integrante do desenvolvimento de uma embarcação autônoma de uso duplo, abrangendo tantas funções de defesa e segurança quanto a atividade civis. O diferencial desse projeto reside na criação de um casco notavelmente robusto e resistente, que supera a durabilidade dos cascos convencionais, que são feitos de alumínio, fibra de vidro ou materiais infláveis. Os traços distintivos dessa embarcação é a sua construção 100% não magnética e exibe uma notável capacidade de absorção de energia. Essas características tornam essa embarcação especialmente adequada para contramedidas de minagem e operações de varredura, especialmente diante de alto risco de detonação. Essa abordagem aumenta significativamente as chances de sobrevivência em comparação com os cascos tradicionais. Essa empresa estabeleceu uma parceria com o Centro Tecnológico da Marinha no estado do Rio de Janeiro para colaborar com o desenvolvimento conceitual e de projeto de casco de uma embarcação não tripulada destinada a atividades de contraminagem e também de vigilância e reconhecimento. O protótipo foi apresentado durante a LAD 2023. Algumas especificações técnicas citarei agora. Essa embarcação tem um comprimento pouco mais de 4,5 metros, uma largura de até 2 metros, um calado de 45 centímetros, uma capacidade máxima de carga de até 500 quilogramas, uma velocidade máxima de até 30 nós, ou cerca de 57 quilômetros, o deslocamento de até 1,5 tonelada. A sua motorização sugerida é um motor de 4 tempos de 150 cavalos de potência. Essa inovação promissora não apenas oferece vantagens em termos de desempenho e resistência, mas também desbrava um amplo aspecto em implicações e diversos cenários, comentando ainda mais avanços na tecnologia naval e na capacidade de defesa. E como podemos notar nessas imagens, essas embarcações deverão vir armadas, o que poderá ser uma ótima opção para a Marinha do Brasil para missões de longo alcance, de vigilância e reconhecimento devido ao seu armamento padrão. Qual a sua opinião? Deixe aqui seus comentários e se gostou do vídeo, deixe o seu like, se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.